Eles Vieram da Planície Eles estão no meio de nós, eles estão aqui na terra Com a bandeira racional para combater a guerra Eles estão no meio de nós, eles estão aqui na terra Com a bandeira racional para combater a guerra Esta bandeira branca é a bandeira da paz Eles são pulos e limpos, perfeitos e racionais Esta bandeira branca é a bandeira da paz Eles são pulos e limpos, perfeitos e racionais Todos os países têm bandeiras diferentes Estão todos errados, vou lhe provar minha gente Todos os países têm bandeiras diferentes Estão todos errados, vou lhe provar minha gente Todas as bandeiras têm que ser todas iguais Somos de um origem só, somos todos racionais Todas as bandeiras têm que ser todas iguais Somos de um origem só, somos todos racionais O mundo inteiro vem festa com muita paz e amor Nunca mais pode existir um preconceito de cor O mundo inteiro infesta com muita paz e amor Nunca mais pode existir um preconceito de cor O mundo inteiro vem festa com muita paz e amor Todos com a bandeira branca do racional superior O mundo inteiro infesta com muita paz e amor Todos com a bandeira branca do racional superior O mundo inteiro vem festa com muita paz e amor O mundo inteiro vem festa com muita paz e amor A CIDADE NO BRASIL